E volta pra mim, vira com os que eu te amo, são verdade É... Loiras, morenas, pretas, certo? Vocês vão fazer o seguinte, mandem pra esse Instagram agora É pelo direct, fotos de vocês, vídeos, eu quero ver como vocês são Pra gente fazer essa grande brincadeira de escolher novas gostosas pra brincar com a gente Vamos fazer o seguinte, ó Eu fiz esse Instagram aqui, que é o Gostosas do Maia E lembrando que isso não é um concurso sério, de nada Isso é uma grande brincadeira, certo? Então o que vocês vão fazer? Desde as famosas que estão mandando pra mim Dançarinas, mulheres que não são famosas Porque uma delas tá grávida Que aí, meu Deus, certo? Mas a gente vai fazer com esse concurso lá, essa grande brincadeira E quem sabe não participa aí da nossa turma nos próximos Então pode mandar aqui fotos e vídeos tudo Dentro dessa... Já tô contando as novidades, né? Dentro do futebol de sabão que vai ter essa brincadeira de escolher gostosas lá Porque, né? Emelie tá... Não pode participar E quero uma preta também Entendeu? Que eu não tenho uma gostosa preta lá Preciso Entendeu? Tem mamãe Mas mamãe já é uma gostosa vintage, véia Peito no chão Deixa eu dizer uma coisa pra vocês É... Vai ter também o concurso rola de ouro Né? Que vai ser dessa galera do Passinho Que é daqui do meu nordeste Vocês não precisam seguir não, gente É pra mandar suas fotos Indica as gostosas Pode... Desde famosa Não famosa Eu quero... Entendeu? Todo tipo de gostosa Se você achar que é gostosa Mande lá Preciso tá seguindo não Que eu não vou... Já já apago o Instagram Só pra ver E vamos valorizar Certo? Então assim Vou explicar pra vocês como é que funciona Já tamo escolhendo também essa galera A maioria é tudo do Recife Que foi de lá que surgiu, né? O... O Passinho do... Então vai ter o concurso rola de ouro Que a gente vai escolher também Certo? Só que meus chibios inchados É o seguinte Eles não fazem ideia Eu adoro enxergar minha cueca Vocês acreditam? Eu adoro Eu amo quando eu tô no lugar Que dá aquela... Eu sempre disse a vocês, né? Que dá um... Fica suadinho assim Que eu... Olha o enxerguinho de... Que rola Na minha mesmo Na minha eu gosto Não fazem nem ideia Tão tudo achando que é luxo Que é glamour Como, né? Lá na casa da barra Tudinho na boquinha Dessa vez vai ser bem diferente Meus princesos Tão muito mal acostumado Entendeu? Dessa vez Pra comer Vai ter que colher Já fica uma dica no ar Né? Pra tomar o banho Vai ter que buscar E pra dormir Vai ter que achar um lugar Ih Cara Tô ansioso Só sei que novas histórias Estão por vir Se prepare Hum Fico tão ansioso Gosto de ver Bom, a última história que deu Até bebê saiu, né? Vai ter digitais Influences famosos Vai também Vou fazer a maior mistura Que a internet já viu mais, né? Porque eu já faço isso há anos Então assim Prepara Ah, começou o BBB Mas vai começar o meu também Tchau Tchau